Boa noite, obrigado por assistir O programa da Acreditare aqui na ConecTV Você sabe que você pode acompanhar a gente pela TV Também pelo Youtube e pelas mídias sociais Além do app Fique à vontade, sinta-se em casa E venha fazer parte desse mundo maravilhoso Que é o programa da Acreditare Hoje eu trouxe um amigo Um amigo mesmo que trabalha comigo E eu trouxe pelo diferencial dele Porque eu acho que as pessoas hoje, jovem São difíceis de manter padrões E o Cris Eu chamo ele de Cris Que é Christian Rodrigues E ele vai falar sobre o nome dele depois Ele é fantástico Apesar de ser jovem Apesar de ser menino Um garotão O pai dele tem que ter muito orgulho dele Tem que ter muito orgulho desse menino Ele é uma pessoa muito disciplinada Ele é uma pessoa que cumpre metas Ele é uma pessoa determinada E eu falei, é a cara do programa E faz tempo que eu estou querendo trazer ele Mas ele tem vergonha Eu falei, você não vai ter vergonha nenhuma, rapaz Você vai se dar bem no programa Seja bem-vindo, Cris Muito obrigado, Ronaldo Boa noite a todo mundo E manda um beijo para a namorada, vai Beijo na namorada Aê, para ela não ficar brava Ele estava falando aqui no off Que ele ficou mais bonito na TV Ele é bonitão mesmo Ele é bonitão Toma cuidado, mocinha Fica de olho Bom, Cris Uma das coisas que eu gosto de você É que para você A TI parece brincadeira Sim Você ama a TI? Gosto muito Tanto que esse gosto por tecnologia Sempre foi desde criança Meu pai era sempre um cara Apesar da idade dele A tecnologia, ele era muito Um amor muito grande Ele comprava altas peças A gente tinha um depósito Ele chegava, ele abria aquele computador Aí ele ficava trocando peça por peça Comprava, não dava Ele ia lá, comprava outra, testava E isso foi agravando cada vez mais Para eu poder desenvolver Ter mais conhecimento E foi um negócio que eu falei até para o chefe Que eu vejo onde eu trabalho Não como algo que eu tenho que Nossa, eu tenho que acordar todo dia para ir Eu vejo como uma escola Em que todo dia eu aprendo Tanta parte técnica É a parte também Do próprio Trabalho É uma escola para mim Entendi Então é de pai para filho O pai começou e o filho agora está Sim Um dos arrependimentos do meu pai Foi ele falou assim Putz, queria muito ter feito um técnico Ele falou que ia se acabar hoje em dia Que hoje é muito mais envolvido Porque quando ele era mais jovem Ele começou cursando engenharia E naquela época era bem restrito Ele terminou Ele trancou no terceiro ano E seguiu a vida Que hoje em dia ele é confeiteiro Mas ele sempre quis fazer um técnico Sempre quis seguir nessa parte Estudar bastante Até hoje ele tem vontade Ele falou que um dia que der a doida nele Ele vai cursar um técnico Ô Cris, e você tem todas as características do programa? Porque a gente fala muito da persistência Da confiança Da credibilidade De você acreditar no seu potencial E a sua história é muito bonita Porque você entrou como estagiário, lembra? Sim, eu entrei ano passado em fevereiro Como estagiário E aí? E foi efetivado em maio, se eu não me engano Fui para auxiliar E subi mais um cargo para assistente Em dezembro do ano passado E sigo até aqui como assistente ainda Por enquanto É isso aí, Cris E por que você foi promovido? Porque você estava acima do nível das pessoas E você A gente não tinha nunca dificuldade Em te passar tarefas Você conseguia concluir as tarefas com muito louvor Uma delas Que a gente teve algumas soluções Foi o Pax Como é difícil trabalhar com Pax, né? E é uma solução Que é controle de imagens São arquivos pesados E aí, de repente Você estava dando aula para os caras Falar da Philips de como fazer O Pax Ele é bem Ele é uma parte muito restrita, né? Dentro da TI Até por conta de ser algo novo Que envolve Várias coisas novas Que contemplam ele É uma ferramenta muito boa Eu gosto bastante de mexer E Eu acredito que também foi Desde a época Quando eu entrei já na Transom Meu primeiro emprego Desde fevereiro do ano passado É É muita coisa Fui aprendendo muita coisa É muita Chega uma coisa aqui Aí eu quero colar nisso O Pax Aí chega esse outro aqui BI Aí outra coisa Rede Eu me apego muito Ao que chega Porque é muita coisa Não tem como Focar só em um Então eu sempre busco Busco E ir atrás de várias coisas Não só de uma E agora nós estamos com Mais dois desafios aí Bem grandes Um dele é o O Smart Share Que a gente está querendo Colocar Automatizar algumas coisas E o outro é o robô E você foi escolhido Para ajudar a gente nisso Como é que você vê isso? Isso é um desafio grande? Eu acredito que sim Mas eu gosto de desafios Então Acho que Conhecimento demais Nunca Nunca é ruim Então Quanto mais desafios Mais eu consigo me destacar Mostrar o meu potencial Até porque eu sou uma pessoa nova Tenho 20 anos só E Vejo esses desafios Garando de peito aberto Para o que der e vier E vamos aí Outra coisa que eu dei para ele Há poucos dias E hoje a gente estava Aprovando isso É o BI Conta para o pessoal Um pouquinho do BI O que é isso? O BI Ele é uma ferramenta De tomar decisões O BI A parte é Power BI É Business Intelligence É um comércio inteligente É um negócio inteligente Onde você Você tem vários Você pode extrair dados De várias Várias bases Um Excel Um banco de dados Mesmo Na SQL Até um bloco de notas Você consegue Você fazendo Colocando os dados ali dentro Separando Você consegue E É onde você consegue Simplificar O ouro De hoje em dia Que são os dados Você consegue Transformar aquele dado Em algo visual Em que as pessoas Podem tomar decisões Elas possam bater o olho E falar assim Nossa Isso aqui vai ajudar nisso Por exemplo Um dashboard financeiro Onde você consegue Fazer comparativos De lucro De um ano anterior Com o de hoje Se o lucro está Maior do que o do ano passado Isso ajuda De diversas formas Em qualquer área Tendo uma base de dados Você consegue ter um BI E esses cubos Que você está desenvolvendo Alguns já estavam prontos Você está aprimorando E outros A gente está saindo do zero E o legal É que você começa A aprender Os processos De outros setores É isso que Por exemplo Quando a gente vai Começar a mexer No atendimento O atendimento Mexe com glosa Com Muita parte Do próprio financeiro E regras De clínica Vou dizer assim Porque é coisa nova Para mim Eu não conheço também Eu vou aprendendo Tanto com você Com o Tiago também E algo novo E eu vou Nossa Que negócio novo Eu fico todo perdido Mas Vou me achando Mas Cris Isso que é legal Mesmo perdido Você se acha E não desiste Eu acho que Essa mensagem A gente precisa passar Para o pessoal Às vezes a pessoa Tem uma barreira Quer voltar para trás Desiste E é na barreira Que se faz a pessoa Você tem que Pular Continuar E ir para frente E você é uma pessoa Muito resiliente E persistente E outra Não tem medo de errar A gente Sempre acha Um caminho Que é bom Para os dois lados É Tanto que Às vezes Eu faço alguma coisa Errada Eu falo assim Tiago Acho que Acho que eu fiz Uma cagada Aí ele dá isso Junto comigo Aí ele chega comigo Ele também me ensina Ele foi uma das pessoas Que me ajudou bastante É o Chibananinha É meu É carne e unha Que a gente fala Eu sou o filho dele perdido Ele falou É É um menino bom Tiago Mas amanhã Eu vou pegar ele lá Não é mais em Santos Só para descobrir Que é em São Paulo Nossa Ai Tiago Você é o máximo Um abração Outra coisa Cris Dessas tecnologias todas Que a gente falou Aí do SharePoint Do Smart Share Esse Smart Share É uma linguagem Voltada para automatizar E ela é como se fosse Um fluxograma Que você vai montando Os processos E ela vai Ele vai Permite você Integrar com formulário Com banco de dados E tudo mais Essa linguagem Pelo que você viu Ela é uma tendência Para o mercado Ou isso É só fogo de palha Eu não diria fogo de palha Para nenhuma tecnologia Até porque A tecnologia vem para ajudar Para poder Como você mesmo diz Automatizar E o Smart Share É muito mais uma parte De gestão Não é algo que Por exemplo No RH Onde você está se aplicando No momento Aliás ficou fantástico É, ficou bom demais Você consegue automatizar Todos os processos Você consegue deixar detalhado Em cada parte E algo simples Isso que a tecnologia vem É para ajudar Facilitar Os processos Ao invés de você fazer Tudo aquilo manual Escrever folha por folha Você preenche um formulário Replica Guarda ali Você consegue puxar depois Só digitando pelo nome Ao invés de você pegar aquela Puxar aquela papelada assim Com 30 nomes Organizados por horário Ordem alfabética Você procura o EF E tem mais 30 nomes dentro Isso é É fantástico O mais engraçado É quando ele se integra Com o robô Que aí você põe E ele vai lá O robô executa E devolve para ele E ele faz toda a operação Essa parte Que a gente está Amando fazer Sim Ainda não conseguimos 100% De resultado Em tudo Até porque é novo Mas eu acho que Em 4 meses de trabalho Também não dá para exigir muito Mas que a gente vai chegar Lá a gente vai chegar Agora Cris Outra coisa que eu acho legal Também foi o Overmind Uma solução Que a gente implantou E facilitou Na hora de pegar a autorização Isso tira fila Ajuda a melhorar os pacientes Agiliza o processo De paciente Chegou Aqui meu pedido médico Aí agiliza aquela parte Do atendente Da atendente Chegar Procurar Entrar no site Do convênio De dar o número Procurar Sendo que agora Só digita dentro Do próprio sistema Imprimir E ele já faz automático Já traz o plano Já traz Faz elegibilidade Autorização Tudo mais Esse aí foi um dos Melhores investimentos Isso ajuda bastante E tira um pouco Do estresse Do Da recepcionista Junto ao paciente Que às vezes demorava Para pegar Tinha que ficar ligando Pegando fila Essa é uma das vantagens De você ser atendido Na transição Que hoje a gente tem Essa tecnologia Muita gente pergunta Como é que você consegue Atender 1.200 pacientes por dia É um dos motivos A gente tem Essa solução O negócio é tenso Outra coisa importante Que a gente Está Desbravando É o QR Code Fala para o pessoal Do QR Code Que isso aí foi Esse é o chocolate O QR Code Foi uma Uma obra de arte Eu diria Foi desenvolvida A gente foi uma das primeiras Clínicas A homologar O QR Code E ele é sensacional Por conta que Você Em várias partes Você consegue Ver o quanto Ele se destaca Na parte do Até na parte Do meio ambiente Economizar A parte de impressão Folhas E também É muito prático Você pegou o celular Na palma do celular Escaneou Tem todas as imagens Todos os anos anteriores Que você já fez Todos os laudos Isso é fantástico A gente fez esse trabalho Com o Danilo Eu A gente E com a Philips Eu já entrevistei aqui Gente Aquele cara maluco Fantástico Que deu mais de 30 mil Acessos no Youtube Meu Danilão Saudade Precisamos gravar de novo Danilão é gente boa A gente começou esse trabalho Com a Philips E ele E eu dei continuidade Eu e o Danilão Na luta Passamos Noites mexendo Que estava dando Para poder deixar Para poder deixar em ação E deu tudo certo No final Ficou lindo Ficou muito bom Nós vamos fazer um intervalo E a gente já volta Para terminar Essa ação do QR Code Porque os pacientes Da transição Merecem a tecnologia E a gente precisa falar Para você usar Com mais segurança Até mais Ops 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 A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações. Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você mais perto do seu sonho com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! A educação à distância da Unicesumar te aproxima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É permitir que o seu médico possa olhar o seu histórico, acompanhar as suas imagens, fazer edição da imagem para poder chegar melhor numa conclusão. Então, é importante você se desprender do papel. Papel já está na hora de deixar de usar. Uma vez que você tem essa tecnologia, que você consegue ampliar, que você consegue dar zoom, consegue reduzir, consegue enxergar melhor, todo mundo deveria usar a imagem eletrônica hoje. Pode ter certeza. Você concorda, Cris? Sim, fora a qualidade, né? Porque a imagem que você vê, que você vai levar para o médico, é como se ele estivesse vendo do próprio aparelho, que está lá na frente dele, ele consegue ver, é sensacional. Porque no papel tem o negócio da tinta, do tânia, aquela coisa toda que pode adjudicar. Depende da qualidade do papel, um monte de coisa, pode amassar. Tem vários fatores. Agora, a imagem é para sempre. A imagem está ali na sua mão também. Como se tivesse um aparelho que o cara pode fazer e brincar. Sim. E fora também o tempo que você economiza, né? Porque você terminou o seu exame em casa. Então, utilize, contribua com o meio ambiente aí, a transforma agradece. Outra coisa legal que a gente fez aí esses dias, a gente está mudando todo o sistema de telefonia, automatizando a URA com o banco de dados. E aí a gente começou a achar engraçado, né? Porque alguns pacientes não querem digitar o CPF para poder... Mas o CPF é a possibilidade de eu personalizar o atendimento. Uma vez que você já tem o cadastro, eu consigo te achar no meu banco de dados e aí fazer uma tratativa com você mais personalizada. Além de permitir levantar o histórico de todas as vezes que você já ligou, que você atendeu e aí dar continuidade. Às vezes você, de repente, começou um atendimento e não foi bem atendido. Se você ligar, eu não consigo. Agora, se você digitar o seu CPF, eu vou conseguir levantar essas informações. Então, por favor, essa regra é para facilitar o seu atendimento e dar mais conforto. Mas fala um pouquinho para a gente ter esse processo de advance que a gente está fazendo, que está ficando fantástico também. É, como você já começou dizendo, a automoção, né? É bem melhor quando você manda uma mensagem, você já se... Tipo assim, digite o seu CPF, tal, 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 tal. Olá, Ronaldo, tudo bem? Você já se sente mais acolhido, com mais informações. Tipo, putz, já sabe quem eu sou? Aí você já consegue desenvolver uma conversa melhor, naquele processo todo de esperar alguém, tudo mais. Você já tem tudo automatizado. Eu quero fazer o exame tal, tem tais dias. Faz aquele dia, tudo mais. É um processo muito bom e rápido, né? É. E hoje você pode fazer isso tanto por telefone quanto pelo WhatsApp, que em breve você também vai poder fazer pelo WhatsApp. E também você vai conseguir fazer pelas mídias sociais, Facebook, Instagram. Basta você clicar na imagem e a gente já vai poder agendar vocês. Agendar, tirar informação. Então, nós estamos fazendo toda essa transformação digital com o objetivo de dar mais conforto. E o Cris é peça fundamental nisso. É o meu garotinho da sorte. Eu falo que ele está lá, eu tenho as ideias loucas e ele faz. É igual o B.A. Sim, não, troca isso. Não, vamos mudar isso. E aí foi, está sendo uma diversão também, tanto para mim, mas para você, eu não sei. Ah, para mim sempre. É, gosto muito de desbravar também, ficar o dia todo lá, mexendo no banco, procurando dados, aquilo, batendo para ver se está certinho. Está sendo bem legal o nosso desafio. Então, Cris, se a gente fizer uma volta ao passado, no início você montava a máquina. Atendia chamados, não é? Eu entrei bem cru, vamos dizer assim, porque eu terminei o ensino médio, quis ingressar na faculdade. E, cara, quando eu cheguei lá, eu me senti bem, tipo, excluído. Porque era assim, o pessoal que já estava fazendo meu curso de faciência da computação, o pessoal, tipo, no dia da apresentação, era assim, Oi, meu nome, sei lá, é Bruno, tenho 17 anos, sei fazer isso, isso, aquilo, sei programar em tal linguagem. Aí, fulano, não, eu sou designer, isso, aquilo, mexo com Photoshop, trabalho há três anos. E aí, chegou a minha vez, ah, eu sou Cris e tenho 17 anos. Acabei de ser ensino médio. Aí, eu tinha uns conhecimentos bem cru. Então, quando eu entrei para a Transom, foi aí que começou a minha segunda escola, que aí eu comecei a fazer tanto a mexer, comecei com o começo, né? Vamos dizer assim, montar máquina, instalação de periféricos, telefone, impressora. E isso foi desenvolvendo mais ainda, quando eu fui buscando mais, aí fui para o auxiliar, tive mais responsabilidades, consequentemente, tive que aprender mais. E, consequentemente, depois foi de novo, mais atividades, mais conhecimentos. E é isso, também, para o que deve é, mais desafio, mais conhecimento, e é isso. E aí, gente, o duro é manter o rapaz, porque fica todo mundo querendo roubar o Cris de mim. Ah, o recado aí para todo mundo aí, rapaz, isso aqui é amor de pai e filho, vai ser difícil. Mas o projeto, Cris, que eu acho que é fantástico, tem uma coisa bonita na transição que é difícil, às vezes, de se explicar, mas a garra nossa é para fazer a diferença, né? A gente sempre quer algo novo, algo que seja para impactar o paciente, para deixar o paciente feliz. E isso, às vezes, é difícil explicar. Por mais que a gente queira dar a impressão que a gente está fazendo propaganda só da transição, mas eu acho que é bom você falar com o seu sentimento esse espírito, que nem você falou do Tiago, meu, que a gente está sempre tentando achar coisas que ninguém está fazendo, né? É, tanto que, acho que para uma empresa, não tenho 30 anos de vagagem para poder, mas, ao meu ver, uma empresa é boa quando o relacionamento dentro dela já é primordial. Quando os setores se dão bem, as pessoas tratam, não tem desigualdade, eu acho que isso é a peça primordial para poder ter um desenvolvimento bom e ser uma ótima empresa. Então, eu acho muito boa por conta do relacionamento que eu tenho com todos, todos têm também comigo, todo mundo se dá bem, não tem aquele negócio de ah, fulano não gosta de fulano, ciclano. Acho que isso também é um movimento que alavanca mais a empresa e também porque a gente consegue agradar mais aos clientes que vêm, porque ninguém gosta de receber reclamação, né? Independente de qualquer pessoa, desde o melhor ao maior cargo. Ninguém gosta, isso afeta em todo. Então, eu acho que a relação dentro é o primordial para poder manter a balança. Sim. Ô, Cris, e das coisas que você já fez e faz, qual delas você, assim, tem mais gosto hoje? Eu gosto muito do Pax. Foi um amor recente, que eu busco bastante. Você vai fazer um curso de atualização agora, né? Vou fazer o Pax Admin, da Filipe. Passar lá uma semana longe de mim, filho da puta. Passar lá uma semaninha excluído, eu tive dados para poder aprimorar meus conhecimentos de Pax. Nossa, eu chorei tanto por esse curso. Eu lembro. Foi uma luta, mas deu certo no final. É isso aí. E se você tivesse que passar uma mensagem para quem está nos assistindo, de perseverança, de resiliência, para quem está começando, imagina que você tem vários amigos que ainda são estagiários. Se você tivesse que contar o segredo do seu sucesso para eles, o que você diria? Então, eu também já passei por essa parte, que eu não achava emprego, eu falava assim, eu sou excluído, não vou morrer sem trabalhar. E quando eu consegui ter a primeira chance, eu me dediquei muito, quis fazer do meu primeiro o melhor, mostrar quem eu sou, o meu potencial, para quem eu fui escolhido, passei por todos os processos, fui escolhido. Eu acho que todo mundo tem sua hora. Meu pai falava bastante isso, e eu não acreditava, achava que era só uma desculpa dele para ele poder falar assim, você vai conseguir sim, sabe o quê? E eu acho que tudo tem sua hora também. Não adianta dar, colocar, dar três passos para frente, depois caindo para trás. Acho que aprimore os conhecimentos, não se compare aos outros, não se compare a uma pessoa que tem dez anos de experiência na sua frente, que começou a estudar um ano a mais que você, seis meses, você é você, os outros são os outros. Acho que é tudo no seu tempo, isso que eu diria, ter calma, ser uma pessoa esperta, não só conhecimento, mas em tudo, minha ética, respeito, tudo, que juntando tudo no final, vai dar tudo certo, e você vai conseguir se destacar, e ser um ótimo profissional. Viu, gente, porque aqui eu estou com o menininho de ouro? Eu agradeço muito, Cris, por você ter vindo, peço desculpa por te fazer vir assim, mas você é o tipo de pessoa que a gente precisa valorizar, a gente tem que trazer pessoas, assim, jovem, porque o jovem domina, então o jovem precisa acreditar, porque a gente traz muita gente experiente aqui, e é importante, mas o jovem faltava no programa, e era por isso que eu queria tanto trazer você, para poder mostrar que acreditar vale para quem está lá em cima, para quem está começando, e para quem está no meio. Então, muito feliz por você ter vindo, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, meio nervoso, não vou mentir, mas me senti bem à vontade, gostei bastante. Muito obrigado, viu? Pessoal, fiquem com Deus, até a próxima, foi uma honra poder gravar esse programa, espero que tenha servido de exemplo aí algumas coisas, e conte com a gente, conte com a transição, conte com a Creditare, e conte com a Rede Conectv. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.